O que é o universo? O que é o universo? O que é o universo? Prepará seus decretos para o universo Quem os desafia será castigado Enquanto o velho mundo resistir Deus irá lançar, sairá nas nações Prepará seus decretos para o universo Quem os desafia será castigado Todos seguem seus semelhantes E cada um colhe o que plantou Justas serão suas punições Quem se opuser a Deus a morte irá Quem não envolveu em seus atos Na terra continuará a existir Pela maneira como agiu Regidos pelos filhos e o povo de Deus A todas as nações Deus se mostrará E sobre a terra Ele falará Para proclamar a conclusão de sua obra E com seus próprios olhos A humanidade verá Enquanto o velho mundo resistir Deus irá lançar, sairá nas nações Prepará seus decretos para o universo Quem os desafia será castigado Enquanto o velho mundo resistir Deus irá lançar, sairá nas nações Prepará seus decretos para o universo Quem os desafia será castigado De todas as pessoas do universo Quem for de Satanás perecerá Seus adoradores de fora dessa corrente Com o fogo de Deus arderão Quando Deus pune as pessoas As da religião em vários níveis Retornam a Deus conquistadas pelas obras Pois elas virão santo numa nuvem branca Enquanto o velho mundo existir Deus irá lançar, sairá nas nações Prepará seus decretos para o universo Quem os desafia será castigado Enquanto o velho mundo resistir Deus irá lançar, sairá nas nações Prepará seus decretos para o universo Quem os desafia será castigado Quem os desafia será castigado Quem os desafia será castigado Ouvirá faça será castigado Ouvirá faça será castigado Ouvirá faça será castigado Obrigado.